Olá amiga e olá meu amigo, tudo bem? Olha pessoal, essa aqui é a semente da palmeira gerivá e ela já se encontra já no ponto de você fazer a coleta dela, tá? A palmeira gerivá é uma palmeira nativa do Brasil é uma palmeira que é muito plantada, é muito plantada e ela tem um preço excelente para o mercado você pode observar que aqui tem milhares dela de palmeira gerivá todas que você está vendo aqui são palmeiras gerivá e essa aqui são as sementes da palmeira gerivá e a mesma já se encontra também, já se encontra disponível para enviar para qualquer lugar do Brasil cada um que você queira fazer um viveiro, nós enviaremos ela para você daí a semente gerivá, ela já está no ponto para fazer a colheita nova aqui é só você deixar ela madurar mais um pouco dar uma lavadinha nela e pode colocar no canteiro que ela tem uma porcentagem muito alta de germinação, muito bacana a tempestade, a porcentagem de germinação da mesma, tá? então essa aqui é a gerivá e a mesma se encontra aqui conosco aqui em Neberto das Prontas, tá ok? então tem um forte abraço para você caso você queira entrar em contato conosco é no DDD 15-988-14-100, tá ok? então tem um forte abraço, fica com Deus, que Deus abençoe